Oi gente, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo porta guardanapo. Olha que luxo que ele fica, simples, não gasta muito, fácil de fazer. Hoje eu vou ensinar pra vocês. E pra confeccionar ele a gente vai precisar de barbante, fio 6, tesoura para o arremate, agulha 3,5mm. Vamos a nossa videoaula? Vamos dar início com 4 correntinhas. Uma, deixa folgadinho assim, ó. Duas, três, quatro. Dá a nossa laçadinha, vem aqui na primeira, a gente deixa a mofogadinha, introduz a agulha, vamos fazer um ponto alto. Mas a gente não vamos finalizar. Deixa aqui, ó, as três laçadinhas na agulha. Vamos fazer mais o segundo ponto alto. Deixa na agulha, o terceiro, deixa na agulha, o quarto, deixa tudo na agulha, e o quinto. Agora, a gente, vamos puxar todos de uma vez. Cuidado pra não soltar. Deixa aqui só as duas últimas. Vou introduzir de novo a agulha e puxar de uma vez, ficando assim. Vou dar uma correntinha, vou virar, vou virar. Aí, vou vir aqui dentro da correntinha que a gente fizemos, das três correntinhas. Vamos fazer de novo, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Puxo um pouquinho. Vou puxar tudo de uma vez, deixando as duas últimas. Peraí, quer sair aqui? Aí. As duas últimas. Dou a laçadinha, puxo todas de uma vez. Ó. Como já está ficando, vou dar mais uma correntinha. Vou virar o nosso trabalho. Novamente, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá laçadinha. Puxo, deixando duas. Puxei um. Vou fazer novamente. Uma correntinha. Volto, venho na correntinha que nós fizemos. Pra dar o espaço. Ó. Volto aqui dentro. Quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Puxo todas de uma vez. Mais uma vez. Uma correntinha. Viro. Vamos fazer aqui. Uma. Duas. Três. 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 Quatro. E. Cinco. Puxo. Deixo dois. Puxo. Dou uma correntinha. Aqui a gente já temos um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. A gente vai precisar de nove. Eu vou fazer aqui as minhas nove e já volto. Olha, gente, já fiz os meus nove bloquinhos, já tá ficando assim, ó. Olha, já deu o formatinho. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Soltar a agulha aqui da correntinha. Dobrar assim. Vem aqui no pezinho, ó. Cuidado para não soltar isso aqui. Vou puxar a minha linha para o lado de cá. Puxa. Dá uma correntinha. Ó, vai puxando aqui para não soltar. A gente já vai arrematar isso aqui também. Corta o fio. E puxa. Esse que ficou aqui, você passa por aqui, ó. No outro. Ó. Para o lado de cá. Puxa. Assim. Ficou os dois fios para o lado de dentro. A gente vai fazer o quê? Dá um nozinho. Dois nozinhos. Prontinho. Prontinho. Aqui você arremata. Você pode esconder também. E ele está pronto, preso, não solta. Olha que lindo, gente. E dá um charmezinho. Charmezinho no seu porta guardanapo. Suas clientes vão amar. Olha. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É simples. Mas para quem está na correria, né? Faz os suplás. Pode até mandar como brindices aqui para as suas clientes. Porque é simples, econômico, não gasta muita linha. Ai, que lindinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Comente aqui o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.